Temos novidades sobre o elenco do Big Brother Brasil, pessoas que foram desconfirmadas, novas pessoas que foram confirmadas e esse Big Brother mal começou e já tá causando, já tô vendo que vai ser bom. Vamos começar pela MC Loma, que foi confirmada por diversos jornalistas e eu não entendo o porquê que ela demorou tanto tempo pra dizer que não vai, confiram só. ...nem decepcionados, mas eu não vou estar no BBB, infelizmente, é um sonho isso meu, mas eu não vou estar. Eu sei que vocês criaram muita expectativa, pediram tudinho e eu não coloquei o peixinho, o emoji, na minha rede social pra biscoitar, não. É porque eu já coloquei outros emojis, já coloquei foguinho, já coloquei coração e eu coloquei esse peixinho porque eu acho que é um emoji que me identifica. Fiz até uma tatuagem aqui, ó, com o peixinho, com o ai, por isso que eu coloquei, entendeu? Mas, gente, eu não vou estar, infelizmente, mas quem sabe ano que vem, é um sonho isso meu. E é isso, gente, tô aqui na minha casa de praia, vim passar o final de ano aqui, vou voltar pra São Paulo amanhã. E eu tô aqui, minha gente, espero que vocês não fiquem tristes comigo, de verdade, de verdade mesmo. Também tô triste de não ter, não estar no BBB, né, não levar entretenimento pra família brasileira, mas é isso, gente. Me perdoem pra vocês. E eu não vim falar aqui isso antes porque eu pensei que era brincadeira. Era brincadeira, pô, postando no Twitter e falando aqui comigo, sendo que eu vi que tomei uma proporção tão grande, aí eu já fiquei assustada, né, minha gente? Teve gente que no meu direct que tava falando que me viu no Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, eu tenho nem dinheiro pra comprar passagem pra ir pro Rio de Janeiro. Vou fazer o que no Rio de Janeiro? Então, minha gente, tô aqui em São Paulo, na minha casa de praia, não vou pro BBB, né? E mesmo se eu fosse, eu não ia nem poder estar postando nem nada, nem dando dica pra vocês. Aí eu perdi meu contrato, ué, com a Globo e eu sou boa, é? Eu não vou não, minha gente. E ia ficar caladinha, né, pá? E ia ficar só no sigilo, mas eu não vou, né, infelizmente, mas eu amo vocês. E espero que ano que vem, se eu estivesse no BBB, todos vocês façam multidão pra ver se eu ganho e vou até o final. Que um milhão de reais ia mudar minha vida, minha gente. E aí muitas pessoas acreditam que, na verdade, a Loma vai sim, mas que ela tá negando aí, porque... É pra criar aquele suspense. Mas também tem outro lado, tem pessoas dizendo que a Loma desistiu, né? Ela ia entrar nas muitas posições, podia ser cancelada, aí ela acabou desistindo. Aí a segunda informação que nós temos é do Léo Dias, que segundo ele, o atleta Diego Hipólito desistiu de participar do Big Brother Brasil desse ano por conta da exposição. A Lara Silva também teria desistido por conta do mesmo motivo. E temos, por outro lado, uma confirmação da Fábio Oliveira, uma participante que ninguém esperava. Antes de tudo, não se esqueça de clicar no like, se inscrever e ativar todas as notificações para assim receber os próximos vídeos aqui do canal. E o nome que foi confirmado, gente, é a bicampeã olímpica Jaque. Ela vai estar no elenco do Big Brother Brasil desse ano. Vamos aguardar, né? Agora vamos pra Samy Lee, que é a esposa do Pyong. Ela que foi confirmada. Inclusive, eu disse pra vocês que ela tava naquela listinha ali, ó, que o Boninho soltou, né? E aí a Samy simplesmente apareceu organizando todas as roupas dela. Vejam só. A doação do meu quarto tá assim. Por quê? Eu vou viajar. E eu preciso montar looks, né? Só que eu não entendo muito disso. Tem algum stylist aí pra me ajudar a montar looks? Bafos. É claro que isso causou muita polêmica, até porque a Samy já tá com o emojizinho de lobo ali do lado do nome dela, né? Então, assim, gente, se ela não vai pro Big Brother, ela tá deixando a entender que vai. Isso tá bem óbvio pra gente. E até então ela não se pronunciou diretamente sobre o assunto. É óbvio que repercutiu muito. Ela vem sendo especulada do BBB. Ela sabe disso, mas se fez de egípcia. E vejam só o que ela disse. Quando eu chegar em casa eu vou entender melhor, porque eu ainda não consegui ler tudo. Mas eu sei que meu WhatsApp tá bombando e meu direct também. Ou eu fui cancelada por algum motivo. Ou aconteceu alguma coisa. Eu... É bem breve. Em breve eu vou postar aqui o que seja. Lá o que for. E seja o que Deus quiser. Eu vou dirigindo pra casa agora, gente. Com responsabilidade. Beijo. Tchau. Até hoje estamos esperando esse pronunciamento da Samy. O Douglas Souza, jogador de vôlei, também fez a egípcia, velho. Por quê? Há tempos que ele vem sendo confirmado no Big Brother Brasil. E temos aqui, inclusive, uma informação que o Douglas teria desistido do Big Brother por conta de uma multa milionária que o seu clube lá na Itália está cobrando. Na verdade não é multa milionária, eu exagerei, né? A multa é de 600 mil reais. Quase chega a ser milionária. Mas, assim, se o Douglas não ganhasse o BBB, ele teria um prejuízo. Então, assim, só compensaria ele entrar se ele ganhasse o programa mesmo. E vejam só o que ele disse sobre o assunto. Roda aí. Oi, oi, amores. Tudo bom? Estou aqui para falar com vocês sobre o babado que eu vi ontem. Eu tinha visto que... Foi ontem? Acho que foi. Que meu nome estava, tipo, confirmado em um monte de lista pro Big Brother. Gente, era mentira. É tudo mentira. Porque, assim, quando eu falei para vocês há mais ou menos um mês atrás, que eu estava voltando da Itália para cuidar da minha saúde mental. Porque realmente estar lá não estava me fazendo nada bem. Eu estava, tipo, muito mal. Não estava feliz. E era realmente a verdade. É a verdade, entendeu? Tipo, é essa a verdade. Eu não voltei para ir para o Big Brother, nada do tipo. Gente, isso aí é tudo fake. É tudo fanfic. Oi, amiga. Minha amiga colou aqui, desculpa. Então é isso, gente. Essa é a verdade. Eu voltei para cuidar de mim e não para ir para o BBB. Entendeu? Não dessa vez. E é isso, gente. O BBB vai ser, tipo, vou estar assistindo como sempre, como um grande fã do programa que fui, que sou. O Boninho, diretor do programa, ficou puto com essas pessoas que provavelmente estavam cancelando sua participação, estavam desistindo. E ele disse que não existe isso, gente. São só pessoas querendo aparecer. Roda aí. Então quem entrou, entrou. Quem entrou, bate mal. Caramba, aí. Já não basta ter a lista de quem vai entrar, agora tem a lista do que entrou e desistiu. Gente, na boa. Quem entrou, entrou e entrou há muito tempo. Está tudo fechado. Então não tem quem desistiu, quem entrou, quem entrou no lugar, quem substituiu. Está tudo certo. O resto é fake news. Quer dizer, quem entrou está certo, né? Mas, para finalizar esse vídeo aqui, nós temos um nome que não foi citado em nenhuma lista. E esse é só um dos nomes, tá? Lá no meu Insta eu vou soltar mais três nomes que não foram confirmados em nenhuma lista. Então vocês vão ver lá no meu Instagram, o Bamarca e Ablo Oficial. Me sigam por lá, o Insta está trancado, mas assim que você solicitar, eu aceito para você seguir. E lá você vai ver mais três nomes que não foram confirmados em nenhuma lista. Mas aqui nesse vídeo eu vou mostrar um desses, que é o de Cida Moraes. foi dado com exclusividade pelo Instagram Apuração BBB, que disse o seguinte. Cida Moraes, ex-BBB2, estará no Big Brother Brasil 22, segundo uma fonte me passou. Inclusive ela estaria em um dos spoilers que o Boninho e o Itadeu soltaram. Achei um nome bom para essa edição e eu acho um nome fantástico mesmo, porque ela participou do Big Brother Brasil 2 e foi muito polêmica, gente. Inclusive tem uma cena dela que ficou muito famosa na internet, que é quando ela ouviu a voz da irmã e a irmã dela tinha morrido, ela não sabia ainda, né? A irmã dela faleceu e aí ela ouviu a voz e ficou assustada ali. Então muito chocante mesmo. Esperamos então a Cida nessa nova edição. Muito obrigado pessoal por terem assistido esse vídeo, se mantenham inscritos com o sininho ativado. Até a próxima e tchau! 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 Tchau!